Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Efésios. Eu quero ler um texto só, porque o pastor leu todo o texto a qual eu irei aqui tentar fazer uma exposição das escrituras. Apenas eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 6, e o versículo 11, por favor. Diz-nos assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Na realidade, ele está dizendo aqui, não apenas de uma parte, mas de toda ela. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso se refere às estratégias, às tramas, às ciladas de Satanás. Olha aqui para mim. Meus irmãos, meus amigos, o livro, na realidade, essa carta de Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso é uma carta muito pesada, porque ele expressa o que a igreja, naquele momento, estava passando. porque ele, Paulo, nos textos anteriores, do capítulo 6, versículo 20, mais ou menos, ele fala que ele estava preso. Ele era prisioneiro nessa época que ele escreveu essa carta. E o que mais me chama a atenção é que Paulo, em guerras, Paulo, em suas lutas, Paulo, preso, Paulo, sendo sufocado, aparentemente assim podia-se dizer, mas Paulo não se deixou levar por absolutamente nada daquilo que ele estava passando no momento que eram guerras, guerras espirituais, problemas seríssimos no mundo espiritual, tendo visões, revelações, muito grandes, e ele não pegou esse sofrimento que ele estava passando e simplesmente disse assim, vou baixar a minha cabeça e vou tentar passar essa prova sozinho, vou passar por esses problemas sozinho. Mas eu vou aproveitar essa experiência que eu estou passando, esse momento que eu estou passando de guerra, de problemas e de dificuldade. E vou exortar a igreja de Éfeso. E vou orientar a igreja de Éfeso. E vou ajudar a igreja de Éfeso para quando esses maus dias vierem sobre as vossas vidas, eles terem estratégias, e não somente estratégias, mas armaduras de como combater o mal que sobrevirá sobre eles. E Paulo, com uma saúde emocional assim incrível, mesmo numa época difícil, difícil, em um momento difícil, ele escreve do capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12, esses capítulos aqui, ele está falando exatamente que nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos entrar em guerra, nem a guerra vai vir até nós, nós já estamos no mundo da guerra espiritual. Desde quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e aceita a cruz como remissão dos seus pecados, o mundo espiritual se revolta contra você para lhe contra-atacar, para que a cruz, a fé, a esperança, essa obediência não faça mais parte da sua vida, só por você fazer parte da salvação e aceitar esse mundo de fé, esse mundo de religião, esse mundo espiritual, esse mundo de Cristo, da obediência a Cristo, da fé em Cristo, só por causa disso, o mundo espiritual já vai se revoltar contra você e já vai vir o ataque das hostes infernais, encaminhado, indirecionado pelo chefe que é Satanás para nos tentar 24 horas por dia. Nós estamos em guerra, os primeiros versículos, o 10 e o 12, fala de guerra, o 10 fala de guerra, ele diz, olha, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, a nossa fortaleza é no Senhor, a nossa força é no Senhor, nós buscamos energia no Senhor, a fortaleza que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, nós precisamos nos colocar constantemente perante a cruz de Cristo, porque somente a cruz vai nos fortalecer e fazermos com que eu, cristão, entenda que esta batalha já está garantida pela cruz, pela cruz, é um texto que me chama muita atenção, perdão aqui, irmãos, isso aqui é uma batalha também, esqueci de desligar, é uma batalha espiritual neste momento inicial, ele já inicia para os novos cristãos este argumento dizendo, a força está no Senhor e essa força está no seu poder e esse poder está disponível através do Espírito Santo, você busca a força em Jesus e o poder através do Espírito Santo, isso nos primeiros versículos, para enfrentar, para enfrentar, não se enfrenta, não se luta despreparado, não se vai à guerra e olha que Paulo, como um cidadão romano, olha que Paulo entendia de guerra, porque os maiores exércitos eram os romanos, Roma em período de paz, o exército continuava treinando, Roma depois que dominou tudo, o exército romano continuava treinando, continuava desenvolvendo estratégias, em período de guerra, eles desenvolvia novas estratégias, armaduras para enfrentar os bárbaros, os inimigos ou quem que eles tivessem que tomar, não parava, o que é que eu entendo e aprendo com isso, meus irmãos e meus amigos, não existe paz no mundo espiritual, não dá para parar de orar, não dá para parar de jinjoar, não dá para parar de vigiar, não dá para parar de estar constantemente vigilante em tudo, temos uma grande dificuldade, irmãos, porque nós pedimos revestimentos, pedimos revestimentos, olha Senhor, nos reveste de poder, nos dá armadura, nos prepara, mas espera ainda, para que você quer isso? Gente, Paulo deixa aqui bem claro, eu não preciso ir para a guerra, eu já estou em guerra, quando você está dormindo, o inimigo continua trabalhando, tentando atingir você de alguma forma, a guerra aqui é guerra espiritual, e senhoras e senhores, irmãos e amigos, obreiros, pastores que aqui estão, a grande certeza que nós temos é que o mundo espiritual, ele é real, só que o diabo, ele não vai aparecer para você com uma espada e diz assim, prepara aí uma espada que eu quero guerrear com você, o diabo, o meu adversário e o seu adversário, ele vai usar outras pessoas para poder se manifestar contra você neste mundo espiritual, pode ser às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão, pode ser seu patrão, pode ser um amigo, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma pessoa que você ame, de uma hora, de uma hora por outra, ele odeia você, de uma hora, de uma hora, de uma hora que você está ali tranquilo, aquela pessoa já não gosta mais de você e diz assim, te amo, te odeio, não gosto mais de você, e você diz assim, não, quer pensando o quê? Está pensando o quê? E você quer discutir com a pessoa no campo das ideias ou no campo da moralidade ou no campo da força? Ei, para, entenda, no mundo espiritual, armas não se usa com força, não se usa com habilidade, não se usa com diploma, não se usa com tempo de carteira, não se usa com experiência, é diferente, é muito espiritual, é joelho, oração e dependência de Deus, entenda? eu já tive em momentos difíceis da minha vida, de superiores meus, de uma hora para outra, me amavam e acordavam virado com a cabeça e dizia assim, você não presta mais, vou te despedir se você não atingir o objetivo, aí eu dizia assim, mas ontem eu estava bom, aí eu ficava pensando, e se eu usasse as mesmas expressões que ele está expressando comigo? O mundo espiritual é diferente, eu chegava em casa, orava e dizia, Satanás, o sangue de Cristo tem poder, há um lugar para você, e sabe onde que é? Já está determinado, a sua sentença já está garantida, a jurisprudência da sua sentença já é derrota em qualquer batalha que a gente tiver que lutar contra você, porque ela foi derrotada na cruz, e aqui agora você está querendo usar um patrão meu, alguém que eu gosto, alguém que eu amo, alguém que é próximo, alguém que está muito chegadinho para tentar me entristecer, para tentar me caluniar, para tentar me delegrir, para tentar me embaixar, para tentar me diminuir, Satanás, para trás de mim, porque a ferramenta que eu tenho aqui é espiritual, e com o espiritual se guerra e se trava no espírito, e precisamos entender esse conceito de força e poder, quando ele diz assim, nessa guerra espiritual, força e poder, Espírito Santo, não se guerreia e nem se começa a guerrear sem ter Espírito Santo, irmãos, não adianta, se alguém se levantar contra você na ignorância, você não adianta ser ignorante com ele, é força com força, e às vezes a pessoa está sendo usada pelo diabo, literalmente, eu estou falando que pode acontecer até de cristão sendo usado pelo inimigo mesmo, sendo usado pelo inimigo e você sem entender porquê, você está com a sua armadura folgada, você não sabe ainda usar a sua armadura, porquê? Temos que entender, no versículo 12 diz, nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, gente, isso aqui é os nossos inimigos, são os inimigos humanos, que trabalham com estratégias, vou usar essa expressão, que trabalham com estratégias sujas, sagazes, perigosas, para nos acabar, para nos destruir, você imagina que você não era para estar aqui, e nem eu, nós não éramos para estar aqui, porque ele traçou, estrategiou, carro furou, pneu bateu, alguma coisa aconteceu, uma chuva, o vento vai batendo, o galo canta, o cachorro adoece, o filho dá problema, acontece uma coisa e outra, e você vai vindo, o que é que está acontecendo, é aí que a gente tem que ter discernimento, uma vez eu estava indo para um local, e o carro pifou, puf, deu problema, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e agora? Lá na frente eu vi o que aconteceu, o inimigo é sujo, tenta fazer você pecar com as coisas materiais, que é assim que ele faz a gente pecar, porque quem está firme na rocha, e firme na cruz de Cristo, não adianta, você tem que ter muito escudo para usar, é discernimento de espírito para saber que a guerra é espiritual, não adianta a gente querer guerrear no mundo físico, sendo que a guerra é espiritual, outra vez eu atrasei na zona norte, estava dando uma palestra na empresa, eu atrasei alguns anos atrás, e preocupado, preocupado, e vim, peguei a 23 com trânsito, eu falei, meu Deus, por que está tendo esse trânsito? Aí eu fui vendo assim, meu Deus, tem coisas que o inimigo produz, e tem coisas que Jesus com seus anjos produz, para nos livrar deste mundo espiritual. Olha aqui para mim, por favor, eu aprendi uma coisa, eu estava na 23, o trânsito a 60, 70 por hora, e daqui a pouco os carros todos param de uma vez, na hora que pararam, eu vi só um negócio assim, caiu, o avião da TAM, caiu a uns 200 metros, eu estava lá vendo tudo, eu vendo, e ninguém sabia o que era aquilo, eu estava com os dois funcionários, daqui a pouco para tudo, bombeiro, e eu falo, calma aí pessoal, tem alguma coisa acontecendo, no mundo espiritual, Satanás está traçando, está tentando traçar algumas estratégias, para acabar com vidas, tem alguma coisa errada aqui, vamos orar e repreender, tinha uns dois cristãos comigo, oramos e repreendemos, não sabíamos de nada, só vi que estava pegando fogo, depois que eu fui ver, que minha esposa, eu liguei para a minha esposa, ela falou, está passando na televisão, você está aí, está, falou, sai daí, eu falei, como que eu vou sair, tudo parado, eu vi, estou vendo tudo aqui, só que eu não sabia, ou você acha que muitos cristãos, até um pastor Antônio, estava lá, não morreram, não morreu, e o diabo não fica ali tentando fazer estratégia com seus principados, com suas potestades, atuando para nos destruir, para acabar conosco, para nos separar, tirar nossas vidas, nos envolver com coisas erradas, com droga, com prostituição, com álcool, com tantas coisas que nos afastam da cruz, e quando você se aproxima dessas coisas, você enfraquece para lutar, não adianta você querer lutar no mundo espiritual, sem capacete da verdade, sem coraça da justiça, por isso que quando você se envolve com o pecado, com as coisas erradas, e tenta lutar no mundo espiritual, é como se fosse numa areia movedícia, que quanto mais você se mexe, mais você se afunda, e não importa quem você seja, nem de onde você é, nem da raiz genealógica sua, o pecado é pecado e pronto é para todos, coisas, quando você não está com armadura, com cinturão da verdade, com a coraça da justiça, e usando isso a todo tempo, é na mente, é no corpo, é na alma, fomos atacados diariamente, eu vejo o Paulo agora, dizendo assim, olha, essas hostes espirituais da maldade, elas estão em lugares celestiais, imagina só o entendimento do apóstolo Paulo, aqui no texto, essas hostes estão, e eu preciso entender, não é com barulho, não é com discussão, não é com desorde, não é com barulho, não, não é com té, nem com reteté, nem com pé, não, nem com pressão, não, para vencer, entender, e enxergar, e ver, o que o texto bíblico está querendo dizer, é que os anjos, os demônios, essas hostes demoníacas, espirituais da maldade, estão em lugares, atuando para você não vencer, não ir para frente, não erguer, não vencer, não ter sucesso, perder tudo, ter uma vida desgraçada, envolvida com as coisas que não prestam, eles vivem atuando 24 horas, mas ao mesmo tempo, existe algo que Paulo diz assim, fiquem tranquilos contra essas coisas, porque existem os recursos, para quem sabe usar, existe recursos, que todos temos que usar, no capítulo 10 ao 12, 11, 12, fala da guerra que existe, e é incontestável, guerra espiritual, porque a guerra física é muito fácil, a pessoa olhar para você e dizer assim, não gosto de você, pronto, o vizinho diz assim, não gosto de você, pronto, mas a guerra espiritual, às vezes você convive com a pessoa, 20 anos ela te odiando, daqui a pouco acontece uma coisa, ela se manifesta, sempre odiei aquela pessoa, mas o que ela fez por você, você não precisa fazer nada, só precisa fazer parte da cruz, a cruz faz qualquer, não se engane, não se engane, é só fazer parte da cruz, é na escola, na faculdade, no trem, aonde você estiver, é só fazer parte da cruz, não pode falar de Jesus, nem do Espírito Santo, nem do Evangelho, é só falar da cruz, ou fazer parte daqueles, que acreditam na cruz, na remissão da cruz, do Cristo da cruz, do Cristo que tem poder, é desse que eu estou falando, e Paulo agora traz-nos, antes de encerrar, meu Deus do céu, o tempo já foi, ele traz o conceito, dos recursos, para nós que estamos aqui na terra, em um mundo físico, quer guerrear no mundo, primeiro, não fica falando muito de Satanás, porque conhece inimigo, estuda o inimigo, e ele deixa claro, que o nosso inimigo, ele é forte, não existe super-homens, super-mulher não, não existe, você tomar uma pílulazinha azul, um negocinho para ficar forte, e dizer assim, agora eu estou forte para guerrear, não existe isso não, a armadura é armadura, não tenta enfrentar o inimigo, sem estar preparado, não tenta dizer assim, olha agora, eu vou para o mundo das trevas, eu vou expulsar demônio de macombeiro, de umbanda, de candomblé, vou entrar na sua vela, vou entrar de qualquer forma, olha, cuidado, a gente tem que estar muito preparado, preparado com a armadura de Deus, com cinturão, com coraça, com capacete, com escudo, e é essas preparações espirituais, que nos ajudam, porque a cruz faz com que você aprenda a usar o nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus tem poder sobre todos os nomes, o nome de Jesus tem poder sobre os demônios, o nome de Jesus tem poder no mundo espiritual, e existe uma interpretação, que diz assim, quando você expulsa um demônio, em nome de Jesus, porque quando você, sangue de Jesus, não adianta você dizer assim, expulsar um demônio, eu vou expulsar um demônio pelo poder do sangue, sai pelo poder do sangue, sai pelo poder de São Pedro, sai pelo poder de São Francisco, não adianta, demônio só sai pelo poder do sangue de Jesus, se um dia você expulsou pelo sangue de Jesus, e o demônio saiu, no mundo espiritual, é porque Jesus ele é onisciente, onipotente, ele levou em consideração a sua ignorância, ignorância por fato de conhecimento, a partir de hoje expulso pelo poder do sangue, para você ver se ele vai sair, a partir de hoje, a partir de agora, você entendeu, e sabe, e compreende, que no mundo espiritual, tem uma arma forte, que é o nome de Jesus, meus filhos estão com algum problema, alguma coisa, falam, estou tendo um sonho, estou tendo um negócio, de madrugada, eu falei, filho, quando tiver problema de madrugada, ou guerra espiritual, o diabo querendo tentar, te dar pesadelo de madrugada, querendo acabar você de madrugada, tentando te enforcar de madrugada, tirar teu folho de madrugada, existe uma arma, uma ferramenta, existe um recurso, que nós temos que aprender a usar, que é o nome de Jesus, que tem poder nos céus e na terra, olha aqui para mim, isso é tão sério gente, quando eu aprendi isso, eu uso o nome de Jesus, para tudo agora, porque eu aprendi, quando você expulsa um demônio, ou usa o nome de Jesus, como esse recurso, que ele nos deu, para usar contra essa hoste, infernal, você usa aqui, em nome de Jesus, meu irmão, pode ter poder, aonde tiver, demônio, nas hostes celestiais, são expulsos também, vou repetir, para dizer, que eu não estou ensinando heresia, quando você, o nome de Jesus, é tão poderoso, que quando você expulsa um demônio, de um corpo físico, aonde tiver, na região celestial, os demônios, saem também, então a partir de hoje, use o nome de Jesus, 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 aleluia, quando acordar, use o nome de Jesus, quando ir dormir, use o nome de Jesus, quando levantar, use o nome de Jesus, quando der problema, use o nome de Jesus, quando começar as coisas a travar, use o nome de Jesus, quando o filho fica rebelde, use o nome de Jesus, quando o marido começar a beber, use o nome de Jesus, quando o filho usar droga, use o nome de Jesus, quando o marido, a esposa ficar endemoniado, você vai assim, sai espírito mau, em nome de Jesus, use o nome, use o nome, use o nome, use o nome que tem poder, E o que eu estou dizendo aqui é um recurso do nome. Agora, quando se fala, irmãos e amigos, no nome de Jesus, na armadura de Deus, essa armadura também é espiritual. E aí a gente fala assim, eu estou vestindo de que armadura? De quê? Essa armadura não é humana, não é visível. Ela também é espiritual. Aqui é Efésios 11. Você se revestir dessa armadura aqui é uma armadura espiritual. Você já imaginou os soldados romanos, os egípcios? Cada exército antigo tinha um tipo de armadura para cada guerra. Vou repetir. Cada exército antigo tinha um tipo de armadura para as guerras. Armadura era muito importante para se vencer naquela época. Chegou uma época em que as armaduras chegaram a ficar tão pesadas nos homens que eles iam guerrear e eles ficavam meia hora para procurar os cavaleiros da tábua redonda para procurar um lugar para poder acertar. Porque desde a cabeça ao pé não tinha onde. Estava todo revestido de armadura. Mas o homem ficava sem habilidade para lutar. E o rei Filipe, uma vez, ele tinha uma guerra para lutar com muitos soldados, com armadura. E o homem ficava muito pesado. E uma certa época o que aconteceu? Tinha um exército menor. Foi o que o exército falou? Eu falei, sabe de uma coisa? Não é só armadura. É estratégia para a guerra. Eu tenho que conhecer o inimigo para saber o campo onde eu estou pisando. A gente, às vezes, fica falando de demônio, de diabo, de satanás. Ficamos falando o nome dele dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Ah, é coisa do diabo, é coisa de satanás. Sem nem conhecer o poder do nosso inimigo. A gente guerreia e recebemos contra-ataque sem saber por que estamos recebendo contra-ataque. A gente não cala a boca. Só em você calar a boca a partir de hoje, fazer assim, zip, na tua boca, vai diminuir bastante a tua guerra. Meu Deus do céu. Porque a gente fala de satanás sem conhecer a atuação dele. Olha aqui para mim. A primeira guerra que ele perdeu foi lá no céu. Ou tu acha que o satanás não é estratégico? Olha aqui para mim. Ou tu acha que o satanás não é estratégico? Lá no céu, eles aqui, isso é igual, semelhante a Deus. Convenceu meia dúzia, pastor. E satanás é triste, não é? Ele convenceu meia dúzia. E o interessante, pastor, é que nesse mundo espiritual, satanás convence os do bem para fazer as coisas do mal. Convence. Tudo bem, meu amigo. Como é que você está? Satisfação de te ver aqui, viu? Convence os do bem para fazer as coisas do mal e depois se arrepende, mas já era tarde demais. Foi vencido. Então, quando eu olho para o céu, eu volto, volto à eternidade e vejo ele nesse aspecto, lá no céu, já querendo barganhar, aí Deus fala, terça parte, você, satanás, e a terça parte dos anjos vem para a terra. Por isso que a terra é desse jeito que é, meus irmãos. Ou vocês acham que a gente não sofre aqui? É porque desde da expulsão de satanás à terra, a terra sofre, perdeu o seu estado original e a terra sofre por causa da atuação demoníaca e das potestades que estão na terra. Meus irmãos, se não... Olha, eu vou ser sincero, não tenho dúvida de errar. Biblicamente falando, se, por isso que no Apocalipse, quando Satanás for preso, ó, a Bíblia diz que Satanás, capítulo 20 de Apocalipse, e vir descer do céu um anjo que tinha uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e amarrou por mil anos. Amarrou o diabo. Por mil anos. Aí vai implantar um milênio. No milênio, será um reinado de justiça e paz. Sabe o que isso significa? Satanás perderá o direito de agir sobre o povo. Somente no milênio. agora, aí eu vou falar para você, Deus é tão tremendo, demônios não vão agir, espíritos não vão agir, quem nascer no milênio, quem tiver no milênio, vai gozar do que é uma vida sem ser tentado pelo diabo. Pergunto para vocês, não precisa responder. é difícil ser crente hoje. Para jovem, adolescente, criança, velho, pastor, músico, cantor, quem for. Não é fácil. É só ter a cruz como escudo que você já está guerreando. Não precisa você me dizer, ah, na escola, minhas amigas me desprezam. É normal, é a cruz. Ah, mas na faculdade, os professores, é a cruz. Quando Satanás foi expulso, chegou na terra, já veio para a próxima guerra. Perdeu uma, não é? Aí foi lá tentar quem? Adão e Eva. Quando chega lá, tenta Adão e Eva. Na guerra, juridicamente aqui, os advogados, raciocínio comigo, mas depois a gente vê depois. Juridicamente, quando ele chega ali, aí Deus faz o seguinte, ah, quer dizer que tu tentou ganhar lá em cima, não é, Satanás? Guerra espiritual. Agora, desceu aqui para o Éden, a obra máxima minha é o homem. Nesse você não toca. Não adianta, Satanás. Mas eu fiz ele pecar. Mas espera ainda. A partir de hoje, Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu vou prometer que da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Ele já fez um, ele já prometeu e quando Deus promete, ele cumpre. Meus irmãos, a partir daí, perdoem-me dizer, já vou já já encerrar aqui, a partir daí, quando Deus expressou que vai nascer um, a guerra no Éden foi tão grande que ele teve que expulsar Adão e Eva, teve que, toda criança, todo homem que nascia, Satanás fazia pecar, todo homem que nascia, fazia pecar, e nascia, e mata, acontece o primeiro assassinato, e acontece, e todo homem ele faz pecar, vai matando todo mundo, vai, o diabo e os demônios, vai nascer um homem, vai nascer um homem, vai nascer, e quando ele nascer, vai pisar na nossa cabeça, disse, quem que era essa guerra toda? Aí, um dia, na cidade de Belém, acontece algo, sobrenatural, os anjos aparecem, diz, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu, o Salvador, os demônios, já ficaram desesperados, já providenciaram, matar o menino, o que Deus faz? A guerra espiritual, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, Jesus fala assim, manda o menino para o Egito, Herodes morreu, volta de novo, daqui a pouco, o menino vai crescendo, e daqui a pouco, ele manda matar todas as crianças, Jesus escapa de novo, daqui a pouco, 33 anos e 3 meses, sabe o que acontece? 33 anos e 3 meses, ele é pendurado na cruz, morre, ao terceiro dia, ressuscita e diz, todos aqueles, que receberam essa cruz, que receberam essa mensagem, que me aceitar como meu Salvador, a partir de hoje, tem instrumento, para guerrear, no mundo espiritual, que é o Calvário, ele diz assim, Paulo ensina, vocês fiquem firmes, constantes, exista o mal, porque o diabo, ele é assim, ele ataca 24 horas, ele aproveita, você tem fraqueza com pornografia, então ele vai estar todo dia ali na pornografia, jogando pornografia para você, na pornografia, todo dia para você, você tem problema com droga, todo dia vai aparecer um oferecendo droga para você, você tem problema que você não consegue largar o vício do cigarro, está todo dia, ele lançando, 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 aí Paulo diz assim, fique firme, fique constante, fique vigilante, essa armadura vai te preparar para a guerra, e vai te habilitar, a estratégia é importante, não só a armadura, então meu irmão, então fique tranquilo, vai ter tempo que você vai estar, você vai dizer assim, pastor, eu oro bem, eu li ginjum, eu leio a Bíblia, estou preparado, então fique caladinho, fique quietinho, não ababroca, para não entrar em guerra, porque o diabo está assim, cutucando, você, em tudo, no mundo espiritual, e você tem que estar só assim, se defendendo, escuta a fé, não é? Acha que é fácil ser crente? a gente não está em pé, porque quer não, rapaz, é todo dia, é de manhã, e você dizendo, Deus me dá força, escudo, pá, para estar aqui, ou você está aqui porque você é bonito, não, você está aqui porque você usou as armaduras, rapaz, existe guerras que você não precisa nem lutar, se estiver preparado, o rei tinha toda a estratégia, com os soldados tudo armados, ele falou, sabe uma coisa, ganhar a gente não ganha, vamos fazer o seguinte, vamos levar esses soldados, quando chover, vamos levar os soldados, esqueci o nome daquele negócio que é pântano, vamos levar para o pântano, que dá um palmo, nós somos uns soldados menores, temos mais habilidade, matamos 10, 20 de uma vez só, e a gente vai matar todos eles, no pântano, porque quando eles caírem, não conseguem se levantar, os soldados com as armaduras, caísse, não conseguia se levantar, meus irmãos, e meus amigos, estratégia de guerra espiritual é sério, estratégia de guerra, não entre em qualquer guerra, e nem pegue guerra de ninguém, porque eu não consigo nem a minha, só travar as minhas, já é difícil ser crente, ou ser eu, e as vezes quando eu entro, para ajudar alguém, daqui a pouco eu recebo, umas flechadas, pá, porque você está ajudando, pá, eu tenho que estar usando o pastor, usando o escudo da fé, sendo protegido, e bate, estou com a coraça da justiça, protegido, bate no peito, bate nas costas, mas eu estou protegido, eu não estou blindado, eu estou falando de mundo espiritual, porque o diabo fala assim, eu estou tentando derrubar, estou tentando matar, estou tentando jogar ele numa lama, estou tentando derrubar ele, ele é menor, o exército é menor, eu tento de tudo, o meu exército de demônio é maior, mas não consigo, porque eu tenho armadura, estratégia de Deus, e eu tenho recursos do céu, para lutar nessa guerra, para encerrar, para encerrar, para encerrar, para encerrar, isso é tão sério, porque o diabo, quando a gente anda com a mentira, a gente perde a guerra rapidinho, e não é só espiritual não, é a física também, porque ninguém gosta de andar com quem é mentiroso, ninguém gosta de mentiroso, de gente que mente, eu mesmo não gosto, eu ensino desde criança, venho de uma família pobre, minha mãe era pobre, minha família toda pobre, passei fome, necessidade, e minha mãe me ensinava, e eu não esqueço até hoje, meu filho, seja um pobre, mas seja honesto, seja um pobre, mas seja verdadeiro, seja pobre, mas nunca pegue nada de ninguém, minha mãe me ensinava, seja digno, use a verdade a seu favor, porque ninguém pode nada pela verdade, quem anda com a verdade, é um livro aberto, meu irmão, eu não preciso ter medo, nem na terra, nem no mundo espiritual, porque quando você está com o cinturão da verdade, meu amigo, é você colocar aqui, aí está o pessoal do MMA, todo mundo lutando, e mata o outro, um derruba o outro, destraia o outro, para pegar o cinturão do UFC, do boxe, daquela toda, e eu só ando com o cinturão da verdade, com a verdade pela verdade, com a verdade pela verdade, com a verdade, cinturão da verdade, porque quem tem a verdade, acabou, você vai entrar no mundo espiritual, só que você não está com a verdade, você vai perder, por que você está sendo derrotado, está faltando verdade nessa luta, porque você está na guerra com seus familiares, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, seus filhos não te obedecem, se não te respeitam mais, está faltando verdade, quando falta verdade, a casa cai, quando falta verdade, não tem como permanecer, alicerce, quando não tem verdade, cinturão da verdade, cinturão da verdade, porque o cinturão da verdade, também é símbolo de proteção, quem anda com o cinturão da verdade, é protegido com essa armadura, não adianta, não, é mentira, eu nem preciso abrir a boca, pastor José, vão dizer não, com ele você não mexe, é mentira o que você está falando, é mentira, não, 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 é mentira, não, 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 é mentira, é mentira, não, 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 ele anda com o cinturão, estou protegido, não adianta, eu tenho pessoas que vão me defender aqui, e no mundo espiritual, estou sendo claro, irmãos, eu preciso terminar porque meu tempo foi mas Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e especial em outra oportunidade eu termino sobre as restantes das armaduras e o restante dos textos sagrados dizendo que Deus nos abençoe de uma forma rica e especial e nos ajude com esses recursos com estarmos firmes constantes usando todas as armaduras para lutar combater e vencer nós não podemos perder porque já está juridicamente juridicamente já está isso aqui não é palavra de profecial leu não, juridicamente, biblicamente falando, a batalha não existe satanás maior do que Jesus demônios maiores do que Jesus a batalha já está a ganhar nós é que temos que andar armados e vigilantes como soldados para a batalha amém? Deus é tão fiel que quando satanás vocês sabiam que no livro do apocalipse satanás vai ser solto e algumas pessoas perguntam mas por que? para a última batalha para a última guerra tudo na bíblia tem guerra por isso que a bíblia chama que o senhor é o senhor da guerra a última guerra chamada guerra de Gog e Magog Gog e Magog todas as pessoas que nasceram no milênio ó não vão poder entrar no céu sabe sem o que? posso falar? todas as pessoas que nasceram no milênio vão ter que sentir o gostinho do que eu e você sentimos aqui Deus é justo e verdadeiro não entra ninguém no céu sem ser tentado pelo diabo depois da última batalha do Gog e Magog livro do apocalipse satanás será solto para tentar os moradores da terra e a bíblia diz apocalipse que eles enganarão a muitos pastor do céu a pessoa nasce no milênio só com Jesus não sabe o que é ser tentado pelo diabo aí termina o milênio satanás é solto depois do milênio tenta quem nasceu no milênio e satanás ainda consegue convencer para a última guerra para a última guerra senhoras e senhores o que eu quero dizer com isso? a guerra aí o que é que vai acontecer? mais uma vez vem Jesus e ganha a guerra acabou a guerra está garantida eu posso dizer depois dessa pregação com muito orgulho e dizer a vitória é nossa Deus abençoe muito obrigado pastor a minha família é tudo de bom e Deus me entregou essa maravilha eu devo amar eu devo cuidar a minha família que é tudo de bom amém 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 amém